Vá saber um cartinha de mineiro 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 Te acorda ensinhar e te carinha com o teu Pedi Deus nasceu, pelo que vai empunhar dor Já me sofreu-te eu, pra me esquecer seu amor Pedi Deus nasceu, pelo que vai empunhar dor Já me sofreu-te eu, pra me esquecer seu amor Recebeu cartinha de mim dele, minha mulher manda a falar Pedi Deus nasceu, pelo que vai empunhar dor Já me sofreu-te eu, pra me esquecer seu amor Recebeu cartinha de mim dele, minha mulher manda a falar Pedi Deus nasceu, pelo que vai empunhar dor Pedi Deus nasceu, pelo que vai empunhar dor Já me sofreu-te eu, pra me esquecer seu amor Pedi Deus nasceu, pelo que vai empunhar dor Legenda Adriana Zanotto